Forró 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 É meu parceiro Não é que eu seja por a olho Mas se der mole eu pego o meu O left do baile É só forró do bom Por que será que o proibido é mais um soco E eu querendo me livrar da tentação Eu no meu canto tô de boa, tô na minha E sua gatinha procurando diversão Nota amizade que resista nesse mundo A carne é fraca, o coração é vagabundo E diz que a fruta do vizinho é mais formosa Mais arrumada, mais bonita e mais gostosa Pego mulher de amigo meu, vá assim Eu não sou de ferro, não venha esfregar em mim Eu não sou de asso pra aguentar pressão Segura sua dona, que eu não tô mole não Pego mulher de amigo meu, vá assim Eu não sou de ferro, não venha esfregar em mim Eu não sou de asso pra aguentar pressão Segura sua dona, eu não tô mole não Uma das músicas mais apaixonadas do Julego Baila aí, ó Pra vocês, meus amores Canta apaixonada assim, ó Desejo tanto o teu a ser Que não paro de pensar em ti Um dia eu quero te ver Opa, daqui a pouco eu apoio mais inteirinho Aí a Claudinho do baile Claudinho do baile é forró do vão É o pessoal do moleque do baile É isso aí, a turma do moleque do baile Então, é o seguinte, quem mandou pra gente foi Ranieri Design, que é de Araguaína Nosso amigo Dauan Ferreira Divulgações, estão tudo aí Ali no logotipo Essa turma boa aí Que tá mandando ver aí Tá mandando os cantores bacana pra gente aqui Agradecendo a todos os cantores Que tão mandando aí Os vídeos pra gente Agradecendo aí o canal Agradecendo a equipe aí A turma toda aí E o seguinte Claudinho do baile É isso aí É do moleque do baile A turma aí E nós vamos sair aqui de Goiânia Vamos pra Brasília E hoje é 15 minutos Vai se beirar 4 mil visualizações Em menos de 15 dias Vamos ter carreta Carreta na live Manda abraço aí Joãozinho CDs de Goiás É isso aí Rio Verde E também Mandar abraço aí Para o Rony de Souza Canal Nostálgico Luiz Cristóvão Edson Paixão Sofia Bia Silvana Braga Trazendo muitos cantores Gospel pra nós aqui Solta essa música inteirinha Uma das músicas Mais apaixonadas Do moleque do baile aí Pra vocês meus amores Canta apaixonada assim Desejo tanto ter você Que não paro de pensar em ti Um dia eu quero te ter Você aqui comigo amor Então falo o que eu preciso Ouvir que a mensagem pode virar paixão Entendo os meus defeitos Que aceite como eu sou Então me falo o que eu preciso Ouvir que a mensagem pode virar paixão Entendo os meus defeitos Que aceite como eu sou Eu e você Junta até o fim amor Me dê uma chance Me dê uma chance E abra o seu corajão Eu quero ser a sua enviada E o seu convertor Eu quero ser o motivo do seu sorriso Seu sonho mais louco de amor Eu quero ser seu pensamento bom Tudo que você mais precisa Eu quero ser seu anjo protetor O amor da sua vida Ei paixão demais Cadê a galera do Maranhão Marcando presença aqui Cadê o cristão das gatinhas do Maranhão Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Desejo tanto ter você Que não paro de pensar em ti Que eu quero te ter Você aqui comigo Amor Então falo o que eu preciso Ouvir que a mensagem pode virar paixão Entendo os meus defeitos Que aceite como eu sou Então me falo o que eu preciso Ouvir que a mensagem pode virar paixão Entendo os meus defeitos Que aceite como eu sou Eu e você Junto até o fim Amor Me dê uma chance E abra o seu coração Eu quero ser a tua espia E o seu cobertor Eu quero ser o motivo do seu sorriso Seu sonho mais louco de amor Eu quero ser seu pensamento bom Tudo que você mais precisa Eu quero ser seu anjo protetor O amor da sua vida O amor da sua vida Ah, 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 ah Da sua vida A sua vida Oh, ah, 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 ah Hoje é noite eu vou sair pro forró, vou esperar a mulher dormir, vou fugir pela janela Chega de madrugada, eu disse que não saí, está sumindo meu carro, velho, terceiro e na vanguela Hoje é noite eu vou sair pro forró, vou esperar a mulher dormir, vou fugir pela janela Chega de madrugada, eu disse que não saí, entrei no carro, fui saindo de vaga pra mulher Não desconfiar que eu vou sair para o forró, peguei os celulares, aliquetas, piriguete A visão da mulher, daqui a pouco chego lá, entrei no carro, fui saindo de vaga pra mulher Não desconfiar que eu vou sair para o forró, peguei os celulares, aliquetas, piriguete A visão da mulher, daqui a pouco chego lá, pra arroçar o nó, pra arroçar o nó Descer a mulher em casa, fui direto pro forró, pra arroçar o nó, pra arroçar o nó Descer a mulher em casa, eu quero ouvir Pra arroçar o nó, pra arroçar o nó, descer a mulher em casa, fui direto pro forró Menino do céu, que fizeram doido aqui, ó Vou chamar uma gatinha pra dançar daqui a pouco Daqui a mulher em casa, fui direto pro forró, hein parceiro Estacionei meu carro velho, eu deixei ele na manguela Hoje à noite eu vou sair pro forró, vou esperar a mulher dormir, vou fugir pela janela Chegar de madrugada e dizer que não saí Entrei no carro, fui saindo de vaga pra mulher, não desconfiar que eu vou sair para o forró Peguei o celular, já liguei pras piriguete, avisando a mulher, daqui a pouco chego lá Entrei no carro, fui saindo de vaga pra mulher, não desconfiar que eu vou sair para o forró Peguei o celular, já liguei pras piriguete, avisando a mulher, daqui a pouco chego lá Pra arroçar o nó, pra arroçar o nó Descer a mulher em casa, fui direto pro forró, pra arroçar o nó, pra arroçar o nó Pra roçar o nó, pra roçar o nó Descer a mulher em casa pro direto pro forró Pra roçar o nó, pra roçar o nó Descer a mulher em casa pro direto pro forró Moleque do Baile ao vivo É show pessoal, é Claudinho do Baile A turma do moleque do baile, só forró do bom É isso aí, quer mais? É só você compartilhar bastante aí E dar 4 mil visualizações em menos de 15 dias Vamos pra carreta aí, dá tal com o CD completo Hoje é só isso aí Obrigado, até a próxima aí Valeu Ranieri Ranieri Design e também Dawan Ferreira E todos os amigos aí Valeu, fui!